Novidade pra você que tá assistindo o Chapture e tá construindo, reformando a sua casa, RF Madeiras, tem vários modelos de portas, janelas, madeira PVC, tem portas articuladas também, tá certo Matheus? Também, porta dupla, todo tipo de porta. E o acabamento aqui, olha, é primoroso, eles tem mão de obra especializada, e se a pessoa quiser também que vocês façam um acabamento na casa dela, colocando ferragens e tudo mais? Instalação, acabamento, enceladora, verniz, deixa a porta prontinha. Beleza, hein gente, o preço aqui facilitado nas portas em até 6 vezes sem juros? Sem juros, toda linha de madeira acima de 600 reais. Olha que beleza, esse preço aqui, vamos lá Matheus. 189, a porta em Curupixá ou IP. Esse preço aqui facilitado em 3 vezes sem juros, se você fizer um valor acima de 600 em 6 vezes sem juros, esse seria um modelo com o mesmo preço? É, o mesmo modelo, só que ela pronta, né? Prontinha, só pra você conferir a qualidade. Agora, se você tá procurando fechadura, olha só, trio forte, essa aqui vem com 6 chaves tetra. É, a fechadura e mais duas travas por R$ 66,90. R$ 66,90 e olha, de acordo com o Matheus aqui, que sabe de preço, sabe, tá pesquisando, tá muito bom. E pra você conferir rapidinho, RF Madeiras tem muitas opções pra você. Avenida Engenheiro Caetano Alvarez, 3.750, na casa, veja o telefone. 6239-8200. Não perca a promoção, ó, nota 10.